Fala Fogão, tá começando mais o Radar Alvinegro, terça-feira, 22 de agosto. Tô aqui pra gente poder trocar uma ideia a respeito da situação de Fernando Marçal. O GE apurou e a gente já tem um prognóstico de quantos jogos Fernando Marçal pode desfalcar o Glorioso. Além disso, quero comentar com você as parciais dos ingressos pra partida contra o Defensa e Justiça e também contra o Bahia no domingo pelo Campeonato Brasileiro. Só que antes da gente conversar sobre essas questões, fica aquele pedido pra você deixar o seu like, pra você se inscrever aqui no canal. É sempre muito importante pra que a gente possa alcançar as nossas metas, nossos objetivos. E com a ajuda de vocês, a gente tá chegando em todos eles. Então se inscreva, deixa o seu like e também cadastre-se na Perimete, patrocinador oficial do Glorioso e parceiro aqui do Fala Fogão. Pra se cadastrar na Perimete ao mesmo tempo, dar uma moral gigantesca pra esse que vos fala, basta você clicar no link que tá na descrição desse vídeo ou então no primeiro comentário fixado. Dessa maneira você se cadastra utilizando o cupom LUNA e dessa forma vai ter o bônus de boas-vindas. Ou seja, a partir de um depósito de R$50, a Perimete coloca o mesmo valor que você. Tá com aquele cenzão sobrando pro lazer, coloca na Perimete que esses cenzão vão virar R$200 e você pode fazer a sua fezinha. Tanto nos jogos do Botafogo quanto em outras partidas, da Copa Sul-Americana, da Copa Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, entre outras competições e modalidades. Por exemplo, nesse meio de semana, a odd pra vitória do Botafogo tá interessante, mas olha a odd pra vitória do Corinthians. Corinthians jogando na Neuquímica Arena, sempre muito forte, diante da equipe do Estudianta de La Plata. Pois é, faça a sua fezinha com responsabilidade e lembre-se sempre, Perimete um site pra maiores de 18 anos. Dito isso, Fogão, vamos em frente pra começo de conversa. Fernando Marçal, lateral esquerdo que já tinha sofrido uma lesão anteriormente nessa temporada, tendo desfalcado o Botafogo durante bastante tempo, voltou a sentir agora uma lesão na panturrilha. E quando a gente fala de lesão na panturrilha, já dá aquele frio na espinha. Afinal de contas, o exemplo de lesão na panturrilha que a gente tem no grupo do Botafogo é o Gabriel Pires, que desde maio não sabe o que é jogar, não sabe o que é defender as nossas cores. Pois é. No caso do Fernando Marçal, segundo a apuração do GE, a lesão não seria grave. Ele vai desfalcar o Glorioso contra o Defensa e Justiça, também contra a equipe do Bahia, e de repente pode estar de volta no Clássico contra o Flamengo. Eu não diria nem na partida contra o Defensa e Justiça no meio da próxima semana. Se for uma lesão grau 1, conforme está aparecendo pela apuração do GE, umas duas semaninhas são suficientes para que você possa estar com a lesão cicatrizada, tudo em ordem, e dessa forma você pode voltar a trabalhar. Agora, se for uma lesão grau 2, aí a coisa já começa a ficar mais complicada. Espero sinceramente que seja uma lesão tranquila, que o Marçal muito em breve possa voltar para nos ajudar, mas, honestamente, estou tranquilo. O Hugo tem feito bons jogos contra o São Paulo, inclusive, entrou muito bem na partida, não deixou o nível cair. Qualquer coisinha que seja, e ele está mandando bem. Então, está confiante, e o momento é para ele aproveitar. Então, que faça bom proveito da oportunidade como titular, seja na Copa Sul-Americana, seja no Campeonato Brasileiro. Agora, falando sobre as parciais para as duas partidas, contra o Defensa e Justiça, muitos torcedores estavam perguntando, e aí, Vitão, sabe quantos ingressos já venderam? E o Botafogo nada tinha falado. Normalmente, quando o Botafogo faz isso, é porque a gente não está com um público assim tão interessante. É verdade, isso aí também está confirmado. 22 mil torcedores já garantiram presença para essa partida diante do Defensa e Justiça, mas a gente sabe que no dia da partida sempre tem aquela galera que decide de última hora, consegue ali uma brecha na agenda, vai ao jogo, e de repente a gente vai ter mais de 25 mil botafoguenses presentes no estádio Newton Santos. Não se compara ao público que a gente tem colocado no Campeonato Brasileiro, são quatro jogos seguidos com ingressos esgotados no Brasileirão. Diante da equipe do Bahia, mais uma vez, isso vai acontecer com toda certeza. E é aquela história, né? Dessa forma, a torcida meio que passa um recado para os jogadores. Brasileirão é nossa prioridade máxima, mas ainda assim eu espero que os jogadores sigam vivendo o sonho também na Copa Sul-Americana. Jamais podemos desconsiderar uma competição continental que a gente não ganha há 30 anos e temos grande possibilidade de chegar na grande decisão. Estamos a quatro jogos de uma decisão continental, meus amigos. Então, sinceramente, nessa quarta-feira, espero que o Botafogo faça um grande jogo que consiga abrir uma boa vantagem para a gente poder dar um passo muito importante rumo à semifinal. Etapa essa que o Botafogo pode pegar LDU ou São Paulo. Qual é a sua preferência, inclusive, hein? LDU com a viagem para a altitude lá em Quito, uma viagem desgastante, ou São Paulo, um rival brasileiro que o Botafogo não sabe o que é perder a cinco confrontos. Pois é, quatro vitórias, um empate. O São Paulo não vence o Botafogo faz bastante tempo, desde 2020, ocasião em que o Glorioso tinha um time horroroso e a gente acabou sendo rebaixado para a Série B, né? Que isso nunca mais aconteça e não acontecerá, porque agora, irmão, agora é. Daqui para cima, foguete não tem ré, como diz o nosso glorioso Cantarelli. Agora, para a partida de domingo, 20 mil ingressos já foram garantidos e é sempre importante destacar que a venda para o público, em geral, começa nessa quarta-feira. Está pensando em ir ao jogo contra a equipe do Bahia? Então é bom ficar atento, porque a torcida do Botafogo está mandando bem para caramba, está esgotando os ingressos toda hora no Campeonato Brasileiro e para esse jogo, domingão, 4 da tarde, com toda certeza, isso também vai acontecer. 20 mil sócios torcedores já garantidos na festa de domingo e agora é com o público em geral para que a gente possa chegar e esgotar mais uma carga de ingressos. A média de público do Botafogo no Campeonato Brasileiro gradativamente vai subindo e assim vai seguir, né? Porque, afinal de contas, qual botafoguense não quer estar no estádio Nilton Santos para viver os momentos que temos vivido? Simplesmente um espetáculo. Seremos, fogão! Bom, seremos e seremos, né? Porque eu quero ser nas duas competições, na Sul-Americana e no Campeonato Brasileiro. E você? Deixe seu comentário aqui embaixo. Sua participação aqui no canal é sempre muito importante, você sabe disso. Que no final do dia de hoje estarei novamente aqui ao vivo para a gente poder trocar uma ideia. A resenha de logo mais não vai começar às 10 da noite. Possivelmente, assim que terminar o confronto entre Corinthians e Estudiantes de La Plata, estou de olho nesse confronto porque, afinal de contas, daí pode sair um eventual finalista e, de repente, adversário do Botafogo. Assim eu espero. Um grande abraço e até a próxima. Vamos, 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 Botafogo! Tudo o dia é mais tradicional!